Vamos para as cotações do milho para o Vlamir comandar. Ô Davi, cotações do milho e oferecimento da Risa Sementes à revolução na agricultura brasileira no ar. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lá em Chicago, o milho está no verdinho hoje, subindo levemente, 0,25% na posição março. 6,5 dólares. Maio, 6,51 dólares. Julho, 6,47. Setembro, 6,10 dólares lá. E aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, Davi da Luz, aperta o botão. Aí está, os dois primeiros vencimentos no vermelho. Janeiro perde 0,16 a 87,85. Março, 91,30. Maio, 90,85. Julho, 0,00. Dom Vlamir, e aí? Preços do milho. Olha, João, a B3 já deveria estar em alta, né? Porque hoje de manhã o Chicago também já trabalhou negativo e agora está na leve positiva e dólar em alta. Como o nosso formador de cotação no milho é o valor do milho na exportação e o dólar, então os fundamentos são positivos. Deveria estar um pouco mais alto já a B3, como também mostra os portos. E Chicago, Chicago está numa leve correção positiva, né? Em função de que os embarques voltaram ali na Ucrânia, mas não se sabe quanto vai poder embarcar, né, João? E tem agora esse novo atrito. Parece que quando a coisa começa a querer ir para um acerto de paz, que nos últimos dias teve uma proposta de paz ali da Rússia para a Ucrânia, os americanos entram com o dedo na ferida e colocam mais arma lá na Ucrânia para deixar ainda mais o povo ucraniano endividado. O povo ucraniano vai ficar devendo aí para as próximas décadas aí para os americanos esses armamentos aí que estão indo. São milhões e milhões de dólares que não estão servindo para nada, né, João? E isso está ajudando, acabando ajudar um pouco aí a pressão de Chicago aí na alta aí. Lá hoje leve alta e também teve uma venda de milho americano hoje pela manhã aí para o México, 101,6 mil toneladas, que deu uma animadinha aí no mercado lá de Chicago. Tá. E preços aqui no Brasil, Dom Vlamir? Balcão não tem mudado muito, João, porque o porto está ao redor de R$ 90,00, R$ 89,00, R$ 90,00, R$ 91,00. E Balcão Gaúcho segue nos R$ 82,00 a R$ 84,00 aí no Balcão Gaúcho, né? Balcão Catarina, Paranaense, Paulista, Triângulo Mineiro, R$ 78,00 até R$ 85,00. Níveis de até R$ 85,00 junto aos consumidores, no caso de cooperativas, indústrias, setor de ração, que recebeu milho a fixar. E mercado de lotes aí nos portos, variando de R$ 89,00 a R$ 91,00, para o milho agora de dezembro, janeiro, já mais embarque janeiro e fevereiro. Milho entregue janeiro, recebimento fevereiro, chance até a R$ 92,00. Milho de março, R$ 92,00. Milho de abril, já pouco interesse. Daí já começa o interesse de milho, João. Lá para agosto e setembro. Daí a milho de R$ 86,00 a R$ 88,00, R$ 89,00. Milho do segundo semestre, 2023. Já nos portos aí, mercado tentando manter perto de R$ 88,00 a R$ 90,00, para o milho de setembro, outubro, 2023. É um bom sinal, porque as cotações do futuro do milho estão boas também, estão iguais ao nível atual, que está bem. É bom sinal que o mercado internacional vai seguir firme, porque nós estamos aí com um ano que vai ter um aperto grande, João, nos próximos 10, 12 meses, porque os Estados Unidos perdeu praticamente 30 milhões de toneladas. A Ucrânia perdeu 15, 16, 17 milhões, talvez. Então, entre os Estados Unidos e a Ucrânia, e a própria Rússia também perdeu safra, são 50 milhões de toneladas a menos de países exportadores. Esse buraco nós vamos ter que cobrir agora em 2023. É um bom sinal para milho e para sorgo brasileiro, porque vai ter boas cotações de milho, o mercado vai andar a favor do produtor e também o sorgo interno, que está crescendo bastante, né? Bom, quem está prestando atenção aí nas suas informações do milho é um produtor de milho, que é o Fred Dávila, o deputado bolsonarista, patriota, lá de Buri, no sul de São Paulo. Planta muito milho, altamente tecnificado, e está te acompanhando sem piscar. Ô, Vlamir, estamos terminando hoje. Enfim, a gente não está dando nem muita... Comemorando muito, porque passou até dos limites. É a nossa campanha Milho Certo, né? Os caras esperavam 5 milhões de recepção de milho, de troca de milho no barter, lá da Lavoro, e nós colocamos um pouquinho a mais, né? Nós não, né? O pessoal das revendas da Lavoro, que é de norte a sul do país. Mas ainda você tem essa tarde, né? Para aproveitar aí a campanha Milho Certo. Você tem o telefone para tirar informações no WhatsApp, que é o 011-971-103955. Nós estamos indo no quieto, né, Vlamir? Porque passou do limite. Mas não é ruim isso, é ótimo. Amanhã a gente abre espaço aqui para o Marcos Oliveira, que é o comandante do barter da Lavoro, para contar como é que foi a campanha. Mas acho que ajudou muito os produtores, né, Vlamir? É, João. É um modelo de negócio novo, né? Que está implementando efetivo, né? Um negócio novo e grande, né? E é um momento que foi a favor do produtor também, né? Então, não é aquelas trocas que tinha antigamente que o produtor acabava pagando juros altos e tudo. Isso é uma maneira de proteção futura para quem faz mercado futuro, quem faz exportação, que nem no caso deles, né? Além de que o produtor tem a opção aí de fazer o hedge de proteção sem ter que carregar o custo, né? Então, é uma maneira do produtor começar a operar mercado futuro e garantir cotações lá na frente, né? Cotação boa lá na frente. Faço uma parte, garanto. e depois deixa o mercado correr. É o que deve acontecer na sequência com soja, né? Está muito atrasada a soja, né? Muito bem, vamos ver. A gente vai ouvir amanhã o Marcos Oliveira aqui no Tempo e Dinheiro ao vivo. Vlamir, Blandalizzi, muito mais uma vez. Grande abraço, muito obrigado. E vamos em frente, meu irmão. É isso aí, João Batista. Amanhã é sexta-feira, além de tudo. Ah, é sexta-feira. Feijão e arroz. Opa! Dia da feijoada. Feijãozinho vermelho, que eu trouxe lá do Madre de Deus, lá das minhas, das montanhas mineiras. Ok, Flamir, até amanhã. Vamos em frente. Davi, coloca o Pix aí para... Ainda não deu para comprar o Piru e o... É, ninguém deu bola para o meu Pix. Ninguém deu bola. Põe aí, Davi, põe aí. Não é que o pessoal fala, o que o João Batista está precisando? Quero mandar uma leitura para o Davi. Como é que é, Flamir? Vai dar a leitura para o Davi, esse fim de ano? É, manda um Pix aí para a gente mandar uma leitura para o Davi. É isso aí, João. Quem quiser apoiar, é só mirar aí o QR Code nosso que nós estamos colocando no ar. nós vamos deixar mais tempo no ar e nos ajude a fazer com que o nosso programa tenha força para falar mais alto e mais longe, ainda mais nesses momentos importantes. Flamir, cuidado aí com o homem, com o Xandão, hein? Vamos em frente. É isso aí, João. Até amanhã. Sextou, né? Amanhã. Um abraço. Até amanhã. Um abraço a todos. Muito bom.